Olá, crocheteiras! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma produção de uma encomenda de 10 tapetes. Gente, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês, acho que 4 tapetes, se eu não estiver enganada, desse mesmo modelo aqui. Vocês perguntaram muito, Raiane, qual a sugestão de preço? Quanto eu devo vender? E como eu já falei inúmeras vezes pra vocês, a questão de preço é relativo, tá? Mas a minha sugestão de preço pra esse modelinho de tapete, feito com sobras, tá? Um tapetezinho menor, é de 20 reais. Mas, gente, já tava esquecendo, né? Já clica aí no like no início do vídeo, tá? Pra nos ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal se você veio através desse vídeo. Me siga no Instagram, tá aparecendo aí na tela pra você, tá? Tô te esperando por lá. Agora sim, vamos dar continuidade. Bom, como eu falei, esse tapete é um tapete mais, como é que eu posso dizer, mais rápido de se fazer, feito com sobras, um tapete menor. Então, assim, a minha sugestão de preço é de 20 reais, mas vocês coloquem o preço mediante a realidade de vocês, o tempo de vocês, tá? Eu consigo fazer seis tapetes em um dia, mas claro que tem que ter muita disciplina, eu tenho que sentar e fazer crochê, né? Tipo, não ficar parando, né? Então, eu consigo fazer seis em um dia a 20 reais, dá 120 reais em um dia. Então, pra mim, se eu conseguir fazer cinco, já tá ótimo, sabe? Então, assim, essa encomenda, gente, eu recebi ela na sexta-feira, à tarde, quando foi umas sete horas da noite, mais ou menos. Eu fiz... deixa eu ver... um, dois... Eu fiz três tapetes, gente. Sete horas não, acho que foi seis e meia, mais ou menos, assim. Eu fiz três tapetes de seis e meia em diante de sexta-feira, eu fiz três tapetes, né? Ontem, eu fiz quatro tapetes, né? Ontem não, anteontem, desculpa. Anteontem, eu fiz quatro tapetes, né? E ontem, eu fiz mais três tapetes, totalizando assim, dez tapetinhos. Então, assim... Raiane, se você consegue fazer seis em um dia, por que você não fez em dois dias ali e completou os dez? Porque, primeiro, haja mão, né, gente? É muito cansativo. Ainda que eu consiga fazer seis em um dia, mas se eu puder evitar, eu evito, porque, como eu disse, é muito... É muito trabalho fazer seis tapetes em um dia, dá muito trabalho. Então, eu prefiro fazer ali, no máximo, quatro em um dia, sendo bem sincera. Eu já fiz seis em um dia, mas eu prefiro fazer quatro. Então, na sexta-feira, quando eu recebi essa encomenda, eu recebi essa encomenda à tarde, e eu falei que entregava na terça. Porque a pessoa não é daqui, ela vai viajar, ela comprou pra revenda. E aí, eu já tinha feito, durante o dia, eu tinha feito dois tapetes desse mesmo modelo, só que pra outra pessoa, né, pra outra pessoa, pra outro cliente. Porque esse modelo aqui, gente, tá vendendo que nem água, que nem água. Assim, na hora que as pessoas veem o preço e também o tamanho, é um tamanho bom, assim, sabe? Ele é pequeno, mas é um tamanho bom, mediante o preço, sabe? E aí, eu tive uma encomenda dele, né, pra outra pessoa, outra cliente minha, de dois tapetinhos que ela queria dar de presente pra uma amiga dela, de aniversário. E aí, eu fiz de manhã, e quando foi à tarde, aí, nesse mesmo dia, na sexta-feira, isso foi sexta, tá, gente? Na sexta-feira, eu fiz a encomenda desses tapetinhos, finalizei outra encomenda de, de americano, né, também na sexta-feira. E aí, à tardezinha, eu recebi essa encomenda desses dez tapetes, eu disse, não, vou entregar na terça, então, tem que dar uma adiantada. Aí, fiz mais três tapetes. Então, assim, fiz cinco tapetes e dois suplás num dia só, gente, num dia só. E eu não comecei cedo, eu não consigo começar cedo no crochê. Eu começo ali no crochê por volta de dez e meia da manhã, mais ou menos, tá? Porque pela manhã, assim, é sempre mais corrido pra mim, e eu não acordo tão cedo assim. Eu acordo aí umas oito e meia da manhã, né, pela questão que eu vou dormir sempre muito tarde. Eu sempre vou dormir meia-noite, uma hora da manhã. Então, eu não consigo acordar cedinho, senão eu não rendo. Eu, tipo, fico muito sono e não consigo render, sabe? Assim, eu faço bem devagar, se eu estiver com sono. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Como eu disse, todas essas cores são cores que eu tenho aqui já abertas, né? Por isso eu consigo brincar até mesmo com as cores. Vocês vão ver que tem mescla de cores aqui, certo? E aí, eu já quero que vocês fiquem atentos pra me dizer qual foi a cor que vocês mais gostaram. Lembrando que quem veio através desse vídeo... Vou medir de novo. Sei que eu já medi ele em outro vídeo, mas vou medir de novo. Ó, 41 centímetros por 51 centímetros, tá? Esse é o tamanho desse tapete. Aí, aqui eu fiz um parzinho de marrom, ó. Tem esse e esse. Fiz um parzinho de marrom. Essa cliente, gente, ela já comprou na minha mão cinco tapetinhos, ou foi seis tapetinhos desse mesmo modelo. Só que de outras cores. Ela ia comprando, ela ia comprando, e quanto mais ela comprava, mais ela dizia... Ai, Anny, eu quero mais. Ai, Anny, eu quero mais. Aí, eu perguntei. Me diga exatamente quantos tapetes a senhora quer, e eu faço. Aí, ela pegou mais dez. Então, assim, acredito que ela tá com quinze tapetes já. Quinze, dezesseis tapetes já. Ó, esse aqui. Cru, salmão e marrom. Tipo um degradê. Esse aqui é bem colorido. Esse aqui foi... Peguei, assim, uns bolinhos mesmo. Esse aqui foi uns bolinhos de sobrinhas, assim, que eu tinha, ó. Um pouquinho de cinza, um pouquinho de salmão, um pouquinho de verde-água, um pouquinho de pink, um pouquinho de lilás e um pouco de roxo. Aí, eu peguei uns bolinhos e saí fazendo no que dava. Tô com uma caixa ali, gente, cheia de bolinhos de fio. Muito lindo, né? Azul. Parzinho de azul. Rolinho. Roxo. Parzinho também de roxo, ó. Eu não coloquei a etiqueta, gente, nesses tapetinhos. Porque são tapetes com preço mais acessível. Então, a etiqueta já teria que aumentar o valor. Então, eu não coloquei a etiqueta em nenhum tapete. Tá? Nenhum tapete. E agora, por último, esse pazinho de verde aqui. Ó, se for o primeiro que eu fiz. Então, gente, ó. Tem um, dois, três. Quatro. Cinco e seis. Sete. Raiane, qual foi o modelo que você mais gostou? Esse aqui, colorido. Eu tenho um negócio assim com colorido, gente, que eu não sei explicar. Toda vez que tem um colorido, eu sempre escolho o colorido. Eu gosto, sabe? Eu acho muito fofo. Oito. Esse aqui eu também gostei muito, mas eu gostei mais do outro, que tem mais cores. Oito. Aí, pra finalizar, tem esses dois marrons aqui. Totalizando assim, dez tapetes. Olha, gente, que coisa linda. Muito lindo, né? E detalhe. Foi a primeira vez que eu tive uma encomenda tão grande de tapete. Eu nunca, tipo assim, de uma pessoa só. Ah, eu vou querer dez tapetes. Nunca, 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 nunca. Tipo, queria diversificado. Jogo de banheiro, jogo de cozinha. Teve uma cliente uma vez que comprou na minha mão quase oitocentos reais em peças, mas diversificado, sabe? Jogo de cozinha, suplá, tapetes. Jogo de banheiro. Assim, diversificado. Mas uma cliente queria, assim, dez tapetes, mas é como eu falei, né? Ela vai querer pra revenda, então... É... Tá tudo certo, né? Então, gente, eu vou embalar pra entregar, tá? Já vou entregar. Como eu disse, eu peguei essa encomenda na sexta, de tardezinha. Comecei à noite. Aí, fiz sábado, domingo e segunda. Segunda ontem, eu finalizei. Hoje é terça-feira e esse vídeo vai sair hoje pra vocês, né? Hoje é terça e vai sair hoje. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like pra me ajudar, inscreva-se no canal e me segue no Instagram. Lembrando que tá tendo vídeo todo dia, de segunda a sábado, aqui no canal, ao meio-dia. Então, até amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau, crocheteira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.